Imagine se todos os carros fossem assim. E se todo mundo tivesse carros que fossem indestrutíveis, em vez de se despedaçarem depois de uma simples batida? Haveria menos fatalidades causadas por acidentes de carro? Do que os carros indestrutíveis seriam feitos? Será que isso poderia ser algo ruim? Este é esse. E isso é o que aconteceria se todos os carros fossem indestrutíveis. Todo ano, aproximadamente 1,25 milhão de pessoas ao redor do mundo morrem em acidentes de carros. São, em média, 3.200 mortes por dia. Só no Brasil, a estimativa é de que uma pessoa morra a cada 15 minutos em acidentes de trânsito. Não é nenhum segredo que as estradas podem ser perigosas se você não tomar cuidado. Um carro indestrutível poderia resolver esses problemas de segurança? Primeiro, precisamos decidir o material de nossos veículos. Eles poderiam ser como o Cybertruck, que são feitos de um tipo de liga de aço inoxidável, o mesmo material utilizado em foguetes. Mas será que são a prova de bomba atômica? Hum, acho que não. Nós queremos carros completamente indestrutíveis, do tipo que, se a gente jogasse uma bomba nuclear nele, não sobraria nada além do carro. Poderíamos usar as limusines presidenciais dos Estados Unidos, que são basicamente tanques de guerra à prova de bala. O único problema é que cada carro desses custa 1 milhão de dólares. Em vez disso, o que poderíamos fazer é pegar os materiais usados no Cybertruck e cobri-los com uma substância conhecida como grafeno. Esse material raro é um dos mais fortes conhecidos pela humanidade e é 200 vezes mais forte do que o aço. Embora ele não seja a prova de bombas nucleares, ele quase chega lá. Agora que já temos nosso veículo indestrutível, como ficariam os acidentes nas estradas? Bem, o seu carro ficaria em perfeitas condições e você pagaria bem menos no seguro dele. Mas não é porque seu veículo seria indestrutível que você também seria. É claro que fatalidades e ferimentos diminuiriam. Ter um carro indestrutível significa que ele não explodiria e que haveria menos destroços. Mas ele não impediria de você sair voando pela janela em um acidente. Além disso, o que aconteceria com as pessoas que estivessem fora dos veículos? Com carros indestrutíveis rodando por aí, pedestres teriam que tomar muito mais cuidado, pois com certeza alguém morreria se fosse atropelado por um carro desse. Jipes e caminhonetes são os maiores responsáveis pelas mortes de pedestres. Então imagine as ruas cheias de carros brutamontes como esse. Com certeza isso aumentaria o número de mortes de pedestres. Por outro lado, os ferimentos causados dentro dos carros indestrutíveis diminuiriam significativamente. Isso é algo bom, mas o que não seria tão bom é que esses carros durariam para sempre. E quando digo para sempre, é para sempre mesmo. Literalmente. Não estamos falando de cem ou mil anos, mas sobre durarem até o fim dos tempos. Não teríamos mais carros quebrando, nem gastaríamos milhares de reais em consertos, revisão e manutenção. Parece que esse é um ótimo episódio de E.C.E., mas espere, ainda não terminamos. Fala sério, você sabia que isso ia acontecer. Com carros indestrutíveis, existe uma coisa com a qual precisaríamos nos preocupar. Como nos livraríamos deles? Você pode até se perguntar por que faríamos isso, mas vamos ser sinceros. Mesmo que tivéssemos carros que nunca quebrassem, nós ainda iríamos querer comprar carros novos. A gente vive comprando roupas ou celulares novos, mesmo não precisando deles. Por que então seria diferente com esses carros? Sem falar que as montadoras de carro continuariam nos incentivando a comprar um carro novo a cada ano, pois cada lançamento teria uma nova funcionalidade. E agora que estamos comprando carros novos, o que faríamos com os antigos? Atualmente, nos Estados Unidos, mais de 12 milhões de carros são reciclados por ano. Ainda bem que 86% de um carro são recicláveis, desde o aço até as partes de plástico. Tudo é derretido para ser usado em carros novos. Esse processo é muito melhor para o meio ambiente, pois utiliza menos água e poluente se comparado a fazer um carro do zero. Como não conseguiríamos reciclar os carros indestrutíveis antigos e os carros novos continuariam a ser produzidos, acabaríamos causando ainda mais danos ao meio ambiente. Esses carros antigos teriam que ficar em algum terreno por aí. Com sorte, eles poderiam ser usados por novos motoristas, mas uma hora ou outra, com tanta gente comprando carros novos, acabaria existindo mais carros do que pessoas em alguns lugares do mundo. Esse número aumentaria aos poucos, porque seria impossível se livrar dos carros indestrutíveis. Se continuássemos produzindo-os, alguma hora eles acabariam ocupando todo o espaço existente na Terra. E se isso não for ruim o suficiente, teríamos também milhares de empregos perdidos. Mesmo que ainda fabricássemos carros novos, a quantidade não chegaria nem perto das 100 milhões de unidades que são produzidas globalmente todos os dias, resultando em muito menos emprego na indústria automobilística. Por isso, mesmo que esses carros indestrutíveis pareçam um bom negócio, no fim, eles acabariam causando mais mal do que bem. Uma solução melhor seria se todos os carros fossem movidos à eletricidade, em vez de combustível. Mas vamos deixar esse assunto para outro... E se... Gostou deste vídeo? Então dê um like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para se manter atualizado e receber o melhor de... E se... Todas as semanas. Gestão de